Pessoal, vamos falar sobre a ordem do governo da China para o cidadão comum de lá, que disse que era para eles estocarem comida em casa. Olha só que coisa impressionante isso, hein? É uma coisa bastante preocupante. Vamos entender por que isso está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Dolinho, anarcocapitalista, LiberLiber, Anônimo 1001, Lésbica Libertária, Corobainique, Servidor Público do Ancapistão, Let's Go Brandon, Lula, vice do Boulos, JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a explicação oficial do governo é que está havendo um surto de Covid na China. A gente não sabe nada sobre isso porque a China, desde o início dessa história toda, não mostra números confiáveis sobre isso daí. Mas, segundo ele, está havendo um surto de Covid, pode ser necessário lockdowns e coisa e tal, então eles estão comandando os cidadãos a armazenarem comida. Olha que coisa impressionante. Isso daí foi uma declaração publicada no site do Ministério do Comércio da China que disse que as famílias deveriam armazenar produtos de necessidade diária para atender a vida cotidiana e emergências. Bom, tem duas maneiras de você ler isso daqui. A primeira maneira é que o governo chinês está falando a verdade. Está havendo uma pandemia de Covid e isso pode levar a lockdowns, então é importante as pessoas terem comida em casa e coisa e tal. Mas, pensa bem, se houver mesmo uma epidemia de Covid crescendo lá, a última coisa que você deveria fazer é mandar as pessoas irem para o supermercado. Porque vai todo mundo para o supermercado ao mesmo tempo e isso pode gerar um problema maior. Então, por conta disso, tem gente aí imaginando que, na verdade, isso é para outro motivo qualquer. O fato é que os chineses estão acreditando muito seriamente, estão levando muito a sério esse negócio, esse recado do governo deles e estão, sim, comprando comida, deixando, armazenando comida para passar o inverno a todo custo. Ou seja, eles estão com a visão, o inverno está começando lá no hemisfério norte, a China, em muitos lugares, é um país muito quente. Até que a região mais para baixo, perto de Hong Kong, Macau, coisa e tal, ainda é mais ou menos temperada, mas lá para o norte da China faz bastante frio. E vocês sabem, eles estão com um problema lá também energético muito forte. A questão, várias cidades lá estão passando por apagões programados, justamente porque não tem energia elétrica para todo mundo. A gente explicou o motivo disso lá no vídeo, lá no Visão Libertária, sobre essa crise energética lá da China. Agora você pensa, o inverno é muito rigoroso por lá, eles não vão ter energia para aquecimento, não tem gás para aquecimento, não tem energia elétrica para aquecimento. Lá, aquecimento, em muitos lugares, é uma questão de vida ou morte, não é uma coisa que você consiga, bota cobertor igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando faz frio, você bota o cobertor e resolve. Não é assim lá, tem lugares que realmente o frio é muito grande. Então, além disso, eles falam para armazenar comida neste inverno, pode ser que estejam falando de alguma coisa diferente disso daí. E o que eles podem estar falando de diferente? Tem muita gente falando sobre a questão de justamente uma possível invasão da China a Taiwan. Eles sabem que uma possível invasão da China a Taiwan seria respondida pelos Estados Unidos, mas existe a possibilidade disso, isso certamente vai gerar um confronto, mas eles esperam com isso manter, a China conseguir se manter nisso daí. E para isso, eles estão vendo como essencial que os cidadãos chineses tenham suprimentos, porque certamente uma guerra iria levar a uma disrupção ainda maior do que se tem hoje da cadeia de suprimentos. As coisas que já estão mais caras hoje em dia acabariam ficando ainda mais caras nesse cenário. Mas não é essa a única possibilidade. Existe outra possibilidade também que a gente já vem falando há algum tempo aqui, a tal da proposta da prosperidade comum do Xi Jinping. A gente está vendo já há algum tempo que a China está ameaçando se fechar novamente no comunismo. Eu fiz até um vídeo explicando isso, aliás um vídeo escrito muito bem pelo Rodolfo André, lá na Visão Libertária, que a China, quando teve a questão da queda da União Soviética, eles entenderam que a queda da União Soviética foi porque a União Soviética passou direto do feudalismo para o comunismo. E, na verdade, se você ver a teoria do Karl Marx, ele fala que as sociedades evoluem naturalmente do feudalismo para o capitalismo e do capitalismo para o comunismo. Nunca aconteceu essa passagem para o comunismo, mas essa é a ideia dos caras. Então, o que o pessoal da China ficou pensando? Bom, então nós temos que passar a nossa sociedade do feudalismo para o capitalismo primeiro, para só então passar ela para o comunismo. E, segundo dizem essas pessoas, foi isso que a China fez. Ela se tornou um país capitalista, não porque ela acreditasse realmente no livre mercado ou nos direitos individuais, nada disso. Ela se tornou capitalista justamente porque achava que isso fazia falta para implementar o comunismo de forma definitiva. E que agora, uma vez que eles já passaram por essa fase capitalista, o ideal seria agora o Estado tomar o dono de tudo, se tornar dono de tudo e passar a dirigir as coisas todas e implementar o comunismo completo na China. É lógico, não preciso dizer para vocês, o comunismo vai levar fatalmente à derrocada da China, o problema do cálculo econômico é evidente, é um problema clássico, que já se sabe que, inevitavelmente, qualquer economia planificada vai gerar esse tipo de problema. Então, a gente sabe que vai dar errado, mas na cabeça do pessoal do Partido Comunista, não. Eles acham que agora, depois que a China já foi capitalista, ela pode agora se fechar em socialismo. Então, existe essa outra possibilidade também. O que a China está planejando é justamente se fechar novamente. Eles sabem, eles precisam disso. Por quê? Porque eles sabem que a economia lá está colapsando muito rapidamente. A questão da crise da Evergrande, a Evergrande chegou até a pagar algumas parcelas de juros de dívida, mas dizer que a situação melhorou, não melhorou, não. Tem muita coisa pela frente ainda. E pior, todo o mercado imobiliário na China está colapsando, porque as pessoas não querem mais comprar imóvel. Você comprava imóvel antes, agora tem o risco de você pagar pelo imóvel e não receber ele? Não, espera aí, né? Vamos esperar um pouquinho. Então, o mercado todo está colapsando lá na China e a tendência é que isso acabe gerando problemas econômicos muito fortes para a China. Ela sabe que se ela continuar no caminho do capitalismo, ela vai se ferrar, ela vai sofrer uma grande crise. Então, esse seria o momento para o Xi Jinping fechar tudo de novo. E também por quê? O próprio Xi Jinping tem interesse em continuar sendo líder chinês. E o que não é o que tem de acontecer. Parece que tem muitas forças em contrário a ele no Partido Comunista Chinês. Em tese, a troca de comando é em 2023. Então, não está longe disso. Se o Xi Jinping vai continuar ou não consegue continuar, a gente não sabe. Mas existe uma oportunidade agora para ele simplesmente fechar o país novamente e encarnar um novo Mao Zedong. Ou seja, ele se tornar o grande líder da China. E uma coisa que chama atenção nisso daí é justamente as empresas de comunicação do exterior sendo expulsas da China. O primeiro que foi foi o LinkedIn, que é aquela rede social de empregados e coisa e tal. Ela tinha na China também. Parece que foi totalmente cancelada lá. Não pode mais o LinkedIn na China. O Yahoo e o Fortnite saíram da China também devido à pressão de censura do governo. E cada vez mais empresas estrangeiras estão saindo de lá. Quem botou seu dinheiro lá, meu amigo, tem um problema agora, viu? Porque se realmente Xi Jinping fizer isso, de fechar a China, isso pode ser uma coisa complicada. E lembra, é lógico, ele sabe que no momento que ele fechar a China vai haver disrupção na cadeia de suprimento. Vai haver falta de coisas na China e, lógico, no resto do mundo também, né? Mas ele está querendo garantir o lado dos cidadãos de lá, falando para eles abasteçam-se. Tem uma reserva, porque virão tempos difíceis mais adiante. Será? Ou será que é só Covid mesmo? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.